Oi pessoal, esfriou aí? Ó, a gente vai começar esquentando aqui, vamos começar mobilizando, aposto que daqui 5 minutinhos você já vão estar mais quentinhos, ó, vamos lá. A gente vai começar lá com a cervical, círculos, tá bom? Com um lado só, vou fazer 10 círculos, aí troco o lado, 10 círculos. Terminei, vamos lá para os ombros, vou deixar os ombros girarem 10 vezes para frente, 10 vezes para trás, depois a gente vai levantar assim os braços e fazer 10 círculos concentrados para frente, 10 círculos concentrados para trás. Quadril, como se eu fosse desenhar um círculo, ó, o quadril vai lá na frente, lá atrás, faço 10, pode rebolar, não tem ninguém olhando, tá bom? E rebola lá para o outro lado, solta lá o quadril. Depois, descemos lá dos joelhos e tornozelos, vou fazer uma leve flexão dos joelhos, vou circular aqui, ó, tá? Joelho para um lado, joelho para o outro. E por último, tornozelos, circulo para fora 10, para dentro 10 e troco o lado, ó, já começou a esquentar, vou tirar a uva. Terminei essa parte, a gente vai para a flexibilidade, ok? Então, primeiro lá de peitoral na parede, vou colocar os dedos para trás e vou virar de frente lá para o outro lado. Fiquei um minutinho desse lado, troco, fica um minutinho do outro. Aí a gente alonga as costas, mão lá na parede também, espreguiça lá para trás, fica um minutinho. Depois, vou colocar minha ponta do pé na parede, calcanhar no chão e vou forçar o corpo, ó, lá para frente, vai alongar para a torrida. Fiquei um minutinho, lado, troco a perna e por último, vou lá no chão, quadril, ó, glúteo. Ó, já está esquentando, já está saindo a roupa, ó. Vou colocar a perna cruzada na frente e vou manter o corpo aqui, ó, reto. Fiquei um minutinho desse lado, um minutinho do outro. Agora, a técnica é a demonstração e correção dos movimentos do ódio, tá? Eu vou explicar todos os exercícios, depois como que funciona a estrutura. Vão ser sempre duplinhas de exercício, então já vou ensinar na ordem que vai ser na hora do ódio. Então, o primeiro exercício vai ser o cossack squat com a mochila. Nós vamos fazer a mochila, pelo menos 10 quilos, ok? As pernas, elas vão ficar afastadas, maior do que a largura do meu ombro. Aí vou fazer o agachamento lateral, volto, passo pro outro lado. Então, o cossack squat, ele vai fazer dupla com a canoinha, tá? Lombar apoiada, balance, ok? Então, essa é a primeira dupla, cossack e canoinha. Segunda dupla, é um split squat. Então, é um agachamento com uma perna só, também com a mochila de preferência. Aí vocês vão apoiar o peito do pé em cima de um banquinho ou na cozinha da sua filha e vocês vão fazer o agachamento, ó. Eu vou dobrar bastante, tá? O joelho e vou inclinar o quadril pra frente. Então, esse é o split squat. Só vai fazer sem mochila, se estiver se equilibrando muito, ok? Tem que fixar um ponto. Fica mais fácil o equilíbrio. Então, o split squat, ele é duplinha com o canivete. Então, canivete, pega a estendida, toca lá e volta. Não dá pra fazer o canivete, tenta fazer o remador. Então, split squat, canivete. Terceira duplinha é o hip thruster. É parecido com o glute bridge, que eu subo o bumbum, só que em vez de estar com as costas no chão, a gente vai apoiar no banco ou no sofá. O que que tem que estar apoiado? Essa parte aqui, ó, onde fica o top e tal, ali no sutiã, que é a parte da torácica. Então, ó, eu vou apoiar só a torácica, tá? Aí eu tenho espaço pra tomar o sofá? Pode apoiar a cabeça, não tem problema, ok? Aí eu vou segurar o peso da minha mochila em cima do quadril. Então, meus pés estão apoiados no chão. Eu desço o quadril, subo o quadril, desço o quadril, subo o quadril, tá bom? Se quiser colocar uma toalhinha aqui, uma almofadinha, se for um banco mais duro igual o meu, pra não machucar as costas. Então, esse é o hip thruster. O hip thruster, ele vai ser dupla com o superman, o press, aquele que a gente faz com o cabo de vassoura. Então, eu deito de barriga pra baixo, pego a mão um pouquinho maior do que a largura do meu ombro, estendo lá, olho pro chão, subo o braço, trago aqui na nuca e volto. Tenta não fazer rápido esse exercício, tá? Senão não faz força na parte das costas. Então, essa é a terceira duplinha. O hip thruster, subo o quadril e o press no superman. E a última dupla é o jumping lunges. Então, posição de lunge, dom pulo, troco a perna. Cuidado pra não fazer assim, tá? Eu tenho que estender o corpo e trocar. Jumping lunges e aí vou combinar ele com a vela. Vela, algumas opções. O jeito mais fácil é fazer com a perna flexionada. Mão do lado do chão aqui, ó. Perna flexionada, rolamento e volto. Rolamento e volto. Posso fazer com a perna estendida. Rolamento, levanta, volte. Rolamento, levanta e volte. E se você quiser segurar em algum lugar aqui em cima pra poder fazer a vela, pode. Ou no pé da mesa, ou no pé de uma cadeira, na grade da sacada. Aí você segura, faz o mesmo movimento. Tá? Segurando é mais fácil. Com a mão aqui é mais difícil. Então, essa é a última dupla. Jumping lunges e a vela. Vamos pra estrutura do treino. Então, agora vamos pra estrutura do watch. E aí que é importante a periodização e o planejamento aí dos treinos de vocês. Anteontem, a gente... Acabamos com o braço. Ontem, a gente fez aquele treino de tiro, né? Aquele sustinho no coração que eu falei. Que é importante aí pra dar picos de intensidade. E aí hoje é um treino muito mais de controle e de cadência. Porque se você for ver o tempo total do treino, vão ser 20 minutos, tá? Com intervalos muito curtinhos. Então, preciso saber cadenciar e usar bastante aí membros inferiores hoje. Então, vamos lá pra estrutura. Cada duplinha que eu falei de exercícios, a gente faz um unwrap. De quanto? De 5 minutos. Então, a primeira duplinha unwrap de 5 minutos. A segunda de 5. A terceira de 5. Essa é de 5. Entre os bloquinhos de 5 minutos, tem 1 minutinho de descanso, tá? Então, unwrap de 5. Descanso de 1 minuto. E quantas repetições a gente vai fazer? Números pares. Então, vou começar assim ó. 2, 4, 6, 8, 10. Até acabar os 5 minutos. Então, vamos aqui no primeiro bloco. Vou fazer 2 cossack squat. Então, agacho pra um lado, agacho pro outro. Já foi 2. Aí, vou fazer 2 canoinhas. Aí, vou pro 4. 4 cossack squat. Agacho pra um lado, pro outro. Pra um lado, pro outro. 4. 4 canoinhas. Vou pro 6. 6 no total, 6 canoinhas. E eu revezo esses dois até acabar os 5 minutos. E aí, no outro bloco, depois que eu descansar aqui um minutinho, vou fazer a mesma coisa. Split squat. Então, se eu tenho que fazer 2, é 1 com cada perna. E aí, faço 2 canivetes. Vou fazer 4. Faço 2 numa perna, 2 na outra, 4. 4 canivetes. E assim vou até acabar o tempo. Hip thruster e superman. 2, 2, 4, 4, 6, 6. Até acabar o tempo. Jumping lands, eu conto o pulo. Então, pulei 1, pulei 2. Aí, faço 2 velas. Aí, vou pra série de 4. Pulei 1, 2, 3, 4. Faço 4 velas. Tá? Então, 4 bloquinhos de 5 minutos. Um de descanso. Boa dor na perna pra vocês.